Ô, Beatriz, tá bom, Beatriz, Beatriz! Bom, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Essa trollagem, quem acompanha o canal há muito tempo vai lembrar. Olha o que eu tenho aqui comigo, gente. Exatamente, a gente acabou de almoçar e eu acabei não almoçando muito, porque, gente, tô tendo aula online, aí eu tomo café da manhã, né, pra aula online, aí eu nem fiz. E aí meu pai ficou preocupado, né, ele falou assim, come que você vai passar mal. Você não come muita fruta direito, então come, e eu não comi. Como ele ficou preocupado, ele e minha mãe, eu tive a brilhante ideia de fazer essa trollagem com eles. Eu vou colocar isso daqui na minha boca e vai começar a fazer espuma e eu vou fingir que eu desmaiei. Só sei que eu vou posicionar a câmera e quando eles estiverem perto, eu vou colocar isso daqui na boca discretamente e vou cair no chão, vou desmaiar. Não sei qual vai ser a reação deles, eu tô muito curiosa pra saber o que eles vão fazer e, principalmente, qual vai ser a reação do Bob, meu cachorro. Quero muito saber, gente, de verdade. E espero que essa trollagem dê certo. Se vocês estão vendo aqui no canal, é porque essa trollagem deu certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? Beatriz, 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 Marquinho. Ô, Beatriz, ai, meu Deus do céu, Beatriz, 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 que isso? Olha isso aqui. Ai, Beatriz do céu. Ah, Beatriz, pelo amor de Deus, é, meu. Ô, cadeira, né? Ô, depois eu te ligo aí. Eu te ligo aí. Beatriz, do céu, eu não acredito, meu. Nossa, agora se vira. Se vira. Pelo amor de Deus, hein, Beatriz. Se vira, pega o fano ali. Pega o fano ali pra ela. Olha, sujando todo o tapete. Olha isso, sujando tudo ali, ó. Olha aí. Eu acabei de lavar e eu lavei. Acabei de colocar. Meu Deus do céu. Meu, que ódio. O que você tá fazendo? O inicial, ó. Aqui, ó. Nossa, olha aqui, menina doida. Gente, eu quase esqueci do negócio, eu tentei ir puxando pro lado, assim, pra eles vão ver. Que bom que eu não viu. Olha lá. Quase que eu perco a trollagem. Quase. Que bom que eu não viu. Deixei isso aqui do lado. Meu, eu só vi você... E eu ali lavando o louço, daí eu peguei e vim ver. Que que tava assim? Começou a se bater. Que que aí? Nossa. Que que eu vou ver? Que que isso, Beto? Coitado, ficou assustado. Ele veio pra cá por mim. Agora você limpa tudo sua bagunça aí. Nossa. Olha que que eu tô fazendo, gente. Gente, olha até eu, sujei. Eu achei no bônus. Que isso, meu. Que desesperado. Não, eu tava colocando, aí demorou, aí eu fiquei colocando do nada, cresceu mesmo. Que brincadeira, que brincadeira. Que brincadeira, gente. Que brincadeira, gente. Não, gente, olha, o que que tá acontecendo? Não, é isso que eu pensei na hora. Ele ficou assim, não come, não come comida, tá passando mal. Não anda comendo, não quis almoçar. Gente, olha lá. Eu fiquei com muito medo de eu dar risada, né? Só que, gente, na hora não deu. Na hora não deu, porque o negócio não tava indo, aí eu coloquei um monte. Gente, espuma, do nada. Aí eu me taquei no chão. Você colocou tudo isso daqui na boca? Eu coloquei tudo que eu tava indo. Meu, olha aqui. Melecou tudo. Olha o Bob vai lamber. Papai, quanto que o senhor colocou na boca? Não, nem sei. Nossa, meu. Porque eu coloquei muita, eu coloquei isso aqui inteiro. Ai, vai. Meu, eu achei isso daí. Gente, isso daí não é brincadeira que se faça, não. Eu só percebi que era o negócio ali, a hora que eu vi a cor. Que era laranja. É. Eu falei, cara, tá vomitando o que que ela tá vomitando? Aí eu senti o cheiro. Mas ninguém viu o saquinho, que bom. Porque eu achei que você tava, engasgou, sei lá. Ai, tá todo meu cabelo. Tava morrendo, passando mal, sei lá. E o que que passou na minha cabeça? Gente, do céu. Bom, gente. Então, olha. Essa foi uma vingança. Ai, que susto. Gente, essa foi mais uma trollagem que no canal eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostaram dessa trollagem, vai. Essa foi uma vingança pra aquele vídeo que eles fizeram. E me irritando, tá? Só pra deixar claro. Bom, mas enfim. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o link pra receber as notificações. Então é isso. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Que isso? Beatriz? 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 Marquinho? Ô, Beatriz! Ai, meu Deus do céu. Beatriz! Beatriz! Ô, Beatriz! Ô, Beatriz! 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 Ai! Beatriz! O que é isso? Olha isso aqui. Ai, Beatriz do céu. Pelo amor de Deus, né, meu? Ô, Cadê? Tem um cadeiro, né? Ô, depois eu te ligo aí. Eu te ligo aí. Beatriz, você não acredito, meu? É não? Nossa, agora se vira! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. É, eu te amo. Você se Strategia de Deus. Acaba de Deus. Eu te amo. Eu te amo. Tchau.